Ai Ander, até que enfim a gente tá tendo uma noite tranquila, uma noite agradável né, acampando no meio da floresta, sentindo esse cheiro de natureza, um barulhinho de grilo lá no fundo, ai comendo um bom peixinho, não tem coisa melhor? Eu adoro acampar, mas peraí, por que você trouxe um peixe pra acampar? Isso aqui não come peixe não, mano. Não, eu gosto de comer peixe na fogueira, você não gosta de comer peixe na fogueira não? Não, eu adoro peixe, mas na fogueira vai torrar tudo, fica gostoso, bota nos petinhos, nunca comeu peixe grelhadinho, fica uma delícia Ander, você não tá ligado. Mas aí que tá Ander, a gente tá aqui tranquilo, caraca agora que eu vi né, é noite de lua cheia, bom a gente tá aqui tranquilo né, tipo dessa vez a gente não tá pra capturar nada, a gente não tá pra procurar monstro nenhum, a gente tá literalmente só se divertindo certo? Mas aí que tá, todo acampamento e toda fogueirinha tem que ter uma boa história de terror Ander, então você quer que eu comece ou você quer começar? Sim, você pode começar porque eu tenho a melhor história que você nunca viu, filho de terror. Tá, então tá bom, vou começar com minha história de terror, bom presta atenção senão você vai ficar com muito medo. Bom, era uma noite muito esquisita, nessa noite um rapaz de casaco vermelho estava acampando na fogueira, o seu amigo muito do bonito estava comendo um peixe, ele ficou apertado e foi para trás das árvores para mijar, quando de repente uma criatura aparece e meio que ataca o garoto de vermelho. O garoto de vermelho fica assustado, sai correndo e aí ele descobre que a criatura na verdade era ele, porque ele estava se olhando pelo reflexo da água. Gostou dessa? Esse garoto de vermelho me parecia eu. Não, não Ander, não é, só parece, não, você não é uma criatura, você não é tão feio como uma criatura, é só outro garoto de vermelho, não é você não. E é só outro amigo comendo peixe também, é. Peraí, outro amigo comendo peixe, mas peraí, esse cara tá conversando contigo, eu tô comendo essa história, eu vou falar pra você que eu tô com vontade de ir no banheiro, hein, Loco. Ai, não Ander, eu tava brincando, não vai no banheiro agora não, porque você não vê filme de terror, toda vez que alguém vai no banheiro acontece alguma coisa ruim, então não faça isso. Ander Zito, hoje é dia de lua cheia, então a gente tem que contar uma história sobre lobisomem, certo? Certo, fiz certo, eu tenho uma história perfeita de lobisomem. Não conta pra mim então uma história perfeita de lobisomem, vai. Ah, deixa eu sentar aqui, deixa eu pegar uma latinha aqui, porque não me conta essa história direito. Vai. Seguinte, tinha um homem, e ele acabou de se mudar pra um novo hotel que ele ficava lá por perto, que tava muito chuvoso, então ele decidiu meio que ficar nesse apartamento, nesse hotel, tá ligado? Aham, tô ligado. E aí ele pegou o quarto mais barato, porque tipo, o que acontecia? Os outros quartos mais caros estavam todos fechados, não tinha mais, por algum motivo. Ai, meu Deus. Aí ele ficou se perguntando, ele ficou se perguntando no quarto lá, por que que não tem quarto, se eu fiquei logo nesse aqui. Aí ele não sabia também, aí o atendente falou pra ele assim, então você vai ter que ficar no quarto 007. Ah, não, peraí, ele é tipo um espião? 007 o espião lá? É, ele é tipo um espião, mas tipo, ele não era um espião, era um quarto. Ah, tá, é o número de espião, mas não era um espião, tá, beleza. E aí, nesse quarto, ele, na hora que ele caminhou, ele viu que tava meio estranho esse quarto, ele perguntou pro cara, por que que esse quarto é tão estranho? É porque tinha acontecido um crime naquele quarto, Loki. Ai, meu Deus, mas que tipo de crime, que tipo de crime, conta logo, Ander, conta logo. É, por algum motivo, Loki, aqui naquele quarto tinha um, tipo, a Renata tava destruída e, tipo, ele falou, não vai ficar naquele quarto, porque, tipo, tinha muito pelo, assim, ninguém sabia. Ele só viu que tinha um homem junto com uma mulher que entrou dentro daquele quarto. Só que aí, eles não viram mais esse cara. Quando eles perceberam, ele falou, peraí, como é que você sabe essa história, sendo que ninguém falou? Ele olhou pra trás, e o atendente era o Lobo e falou, o Loki. Caraca, Ander, essa foi a pior história que eu já vi na minha vida. Eu tava esperando qualquer outra coisa, como o lobisomem vai entrar no hotel, não faz nem sentido. Agora, o lobisomem é atendente de hotel? Nunca vi isso. É, que eles ficam as vítimas. Mas aí, que tal, Ander? Tipo assim, não sei se você conhece sobre histórias de lobisomens, mas os lobisomens, quando eles se transformam em lobisomem, geralmente ele perde toda a noção, tá ligado? A pessoa, ela vira um monstro, uma criatura. Não é que nem no filme do Crepúsculo, não, que a pessoa se transforma em um lobisomem e aí fica sem camisa, todo fortinho. É isso que acontece não, a pessoa se transforma em um lobisomem, perde tudo, perde, não sabe quem ama, tá ligado? Pode matar sua filha, o seu pai, você pode fazer de tudo, porque você literalmente perde toda a possibilidade humana, sua mente vai destruída, tá ligado? Então não é uma coisa muito boa. Então não tem como essa teoria fazer sentido, porque a sua história, porque tipo assim, como que o lobisomem ia virar atendente e depois ele ia voltar esse lobisomem? Porque uma vez de lua cheia, o lobisomem não volta. Ele fica até o lobisomem. Que híbrido o quê? Não existe essa barulha de híbrido não, Ander. Mano, é híbrido o quê? Pera, você escutou esse barulho de lobo? É, eu escutei, mas eu acho que é só alguns lobos aí ruivando. Ai, Ander, calma aí, calma aí, calma aí, ó. Ó, a gente tava contando histórias de terror sobre lobisomens, não sei se você percebeu, a gente tá com uma lua cheia, lindona, e agora a gente escuta um barulho de lobo no meio da floresta. Eu não sei você, mas caramba, velho, não é possível. Será que tem um lobisomem aqui nessa floresta também? Lobisomem? É o meu pior pesadelo aqui, não, vamos ficar aqui na barraquinha, que eu vou até botar uma churininha. Tem muito medo de lobisomem também, tem um filme que eu vi há muito tempo atrás, que era um lobisomem se transformando dentro de um tribunal, não sei se você já viu esse filme. E ele é muito, muito assustador, tipo, o cara tá sendo julgado e do lado ele vira um lobisomem na cadeira, e ele vai se transformando num lobisomem naquela criatura muito esquisita. Mas bom, eu acho que não deve ter lobisomem nessa floresta, né, Ander? Pelo amor de Deus, né? Será? Acho que não. Eu tenho muito medo de lobisomem lá aqui. Bom, pra gente ter certeza, a gente tem que dar uma averiguada. É, você tá ficando maluco? Ah, é claro que a gente tem que ver, pô, porque tipo, se tiver lobisomem por aí, eu tenho uma arma bébonetona pra lhe conhecer. Eu posso mirar na cabeça dele e meter um dum-dum-dum, entendeu? Eu entendi, filho, mas peraí, por que você trouxe logo essa arma aí, sendo que a gente não ia caçar monstros? Ah, porque essa arma aqui não é pra caçar monstros, né, Ander? Essa arma aqui é pra se proteger. Por exemplo, vamos supor que a gente tá aqui, aí do nada... Logo que atrás de você tem um urso! Aí eu já viro já... Tu! Logo que atrás de você tem um Ander! Aí eu já viro e tu! Entendeu? Um Ander eu acho que é melhor não atirar, não. Ele é fofinho e da hora, cara. Eu acho melhor atirar sim, ele é esquisito e uma criatura bem assustadora. Mas é o seguinte, como eu tava falando, o lobisomem é uma parada muito antiga. Tem várias histórias sobre essa criatura há muito tempo atrás. E como eu falei, ela pode ser qualquer pessoa. Ela pode ser uma pessoa normal de dia e de noite ela pode se transformar nessa criatura horrenda. E perder todos os seus sentidos. Então, se tiver um lobisomem nessa floresta, com certeza ele vai atacar a gente, porque o lobisomem ele não pensa, ele age com um impulso. Cara... Tem uma... Tem uma vila ali na frente. Tão vendo? Tô! Então? Tá tudo iluminado, parece que tem muitos habitantes aqui. É bem grande essa vila. Cara, eu não sei se ela é bem grande ou não, porque a gente não tava vendo ela antes. Será que o barulho do lobo veio daqui da vila? Ai, meu Deus do céu. Será que é algum odeão que virou um lobisomem? Ai, caramba. Você sabe que, tipo assim, se o lobisomem morder a gente, a gente se transforma em lobisomem também, né? É altamente contagioso. É tipo zumbi, tá ligado? Se morder, já era. Então, se tiver um lobisomem aqui, a gente não pode deixar ele nem encostar na gente. Além da mordida, o arranhão também pode infectar. Pode infectar, então tem que tomar cuidado. Eu sei disso porque eu vi a série Teen Wolf. Aquela série é boa, hein? Mas eu queria muito me transformar num lobisomem, vai ser um lobão assim e tal. Eu acabei de falar. É sério, você tá vendo muita série. Ô, Ander, na verdade, quando você vira lobisomem, não é que nem Teen Wolf, não. Que você vira lobisomem assim e tem controle de você. Você perde o controle, entendeu? Não adianta nada. Você não sabe nem quem é você. Ah, no dia seguinte eu vou saber que eu fui um lobisomem, então eu vou ficar tipo... Cara, mas no dia seguinte deve ser uma sensação horrível. Tipo, você deve estar acordado no meio da floresta, com a blusa toda rasgada, com sangue, provavelmente. E você não sabe de quem é esse sangue. Pode ser da sua amiga, ou da sua namorada, ou do seu amigão, ou... Entendeu? É, eu entendi, mas tá muito específico. Você pode matar sua crush. Não, meu crush não. Eu não quero matar o lobisomem. Então, exatamente, é perigoso. Entre vampiro e lobisomem é o melhor vampiro. Se bem que também vampiro deve ser muito esquisito, né? Você não pode sair de dia, você morrer com alho, porque eu adoro o alho, mano. Eu também gosto de uma pizza de alho, mas enfim. Tá, o barulho veio por aqui, Ander. Vamos dar uma olhada. Ó, veio daqui. Tô vendo fumaça aqui, então deve ter gente na vila. Cara, pode ser só um lobo normal, né? Geralmente nessas florestas tem lobo normal também. Vamos vir pra cá. A gente não pode chegar com a arma na mão. Tira a arma aqui, né? Porque a gente tem que fingir que é amigável, porque pode ser uma vila de canibais, né? A gente não sabe o que tá acontecendo aqui. Pode ser que as pessoas ataquem a gente do nada. Ó, a vila começa aqui. Uma vila de canibais? É, Ander. Você não tá ligado que vila de canibais é pessoas que comem humanos. Acontece. Você nunca viu The Walking Dead, não? É, eu já vi The Walking Dead, mas eu não vi muita coisa, né? Essa série tem 27 temporadas. Pior que tem bastante mesmo, mas eu vi todas. Tá, ó. Vem pra cá. Aqui não tem nada, então o barulho não veio daqui. Ali também tem um rio. Tá comendo aqui de dentro? Tem alguma coisa aí dentro? Não, só parece ser um lugar de armazenamento de alguma coisa, sei lá. É, sai daí porque daqui a pouco vão achar que a gente tá roubando. Tá, vou mandar um pouquinho aqui mais pra frente pra ver se a gente encontra alguma parada. Ó, tô vendo que tem um negócio ali de melancia, hein? A gente pode comer umas melancias também, hein, Ander? Olha que da hora. Isso é bom, hein? Calma. Ó, tem um moço ali, tem um moço ali. Tem um moço? Calma, a gente tem que chegar perto do moço sem chamar muita atenção. Se bem que a nossa roupa é bem chamativa, né? É impossível não chamar atenção usando terno, né, Loki? Pelo amor de Deus. Mas vamos tentar chegar bem fininho, pra ele não achar que a gente é ladrão. Beleza. Eu adoro melancia. Eu também. Tá. E aí, amigão, tudo bom? Nós somos aventureiros, estamos aqui em paz. A gente ouve um barulho de lobo aí, um barulho que parecia de lobisomem. Tipo, eu não sei se você acredita. Mas, ó, ele tá falando, ô, Ander, ó. Ainda bem que vocês chegaram. Minha filhinha acabou de ser levada por uma criatura que parecia um lobo com humano. Ander do céu. Lobo com humano. Lobisomem. Ela é muito perigosa. Ele subiu as montanhas. Por favor, me ajude. Mano, Ander, tá de sacanagem, velho. Os problemas parecem que encontram a gente. Cara, a gente tava de boa no acampamento. Tranquilamente, eu comendo meu peixinho. Grelhadinho, na fogueira. Aí, do nada, a gente escuta o barulho de lobo. Aí, do nada, um cara pede pra gente ajudar a filha dele, que foi raptada por um lobo. Eu acho que nessa altura do campeonato, vamos falar pra ele que a filha dele já foi. Vamos comer aqui uma melancia e voltar pro nosso acampamento. Ficar de boa. A gente tem que esquecer de vir meu chinelo. Ai, Ander, a gente não pode fazer isso. Tipo, a gente até pode fazer isso sim. Mas, tipo, na hora que a gente for dormir, eu vou sentir que a gente não fez a nossa obrigação certa de todos os dias. Nós estamos aqui pra ajudar, Ander. Nós somos, tipo, os heróis da pátria. Entendeu? É verdade, verdade. E a gente é tipo o Kari, aquele cara lá, esquecendo aquele... Quê? Kari? O quê? Eu sou mais pra Batman e você é o Robin. Não, você é o Robin. Não, essa comparação foi péssima. Eu sou o Homem-Aranha e você é o gordinho da cadeira. Eu sou o ajudante do Homem-Aranha? É, o ajudante do Homem-Aranha. Bom, amigão, é o seguinte. Eu e o Ander vamos te ajudar nessa missão aí. Você falou que... Deixa eu dar uma olhada. Ele falou que o lobisomem subiu as montanhas. Então, deve ter sido uma montanha aqui de perto. Deve ser aquela ali ou uma outra montanha. Então, Ander, a gente sobe as montanhas, encontra a filha dele, traz pra cá. E aí, quem sabe, ele pode pagar a gente com melancia. A melancia tá caro pra caramba. Peraí, você é dono daquela lojinha ali? Eu acho que ele é, né? Porque ele tá aqui do lado. Se não for, a gente rouba. É, porque é a nossa recompensa, né? Nós somos bonzinhos, mas também nem tanto, né, Ander? A gente tem que ter uma troca, né? A gente é tipo o caçador de recompensa, né? Exatamente. Só que tudo bem. Tudo bem. Caçador de recompensa, tudo bem. Tá, ó. O lobisomem, ele foi pra onde? Ele falou que subiu as montanhas. Será que foi pra cá? A gente tem que descobrir se tem alguma pista, alguma informação sobre isso, Ander. Olha, ele pode ter entrado pra cá também. Cara, que lugar bonito, cara. Que vila legal. Caraca, essa vila não tem no Google Maps. É, uma montanha de neve, um bagulho de trigo. Olha quanto trigo tem ali. Cara, é trigo pra caramba. Olha aquilo ali. Caraca, eu acho muito bonito o trigo, hein, Locke? Eu também acho, hein, mano. E gostoso que dá pra fazer pão, hein? Pão com manteiguinha, pão com requeijão, pão com requeijãozinho, com queijinho. Adoro pão com qualquer coisa, mano. Ander. O quê? Isso aqui não é uma pegada de lobo, parece? Parece muito uma pegada, mas isso aqui é muito pequeno. Será que é de um lobinho? Não, mano. É porque geralmente o lobisomem ele anda em pé. Então, tipo assim, a pegada é meio que reduzida, sabe? Sabe metadinho do pezinho dele? Fica metadinho do pezinho. Sei. Então, tipo assim, você tem que entender que, com certeza, a pegada dele é muito maior pra trás e pra frente. É porque ele anda de... Sabe quando você anda de balarina? O lobisomem anda de balarina, entendeu? Ah, eu já andei assim já, então eu entendo, entendo. Peraí, peraí. Já andou assim? Em que contexto você andou igual uma balarina, anda? Fih, antigamente fazia aula de dança. Por que você acha que eu sei dançar? Peraí, você sabe dançar? Eu sei, fio. Ai, caramba. Por que eu perguntei? As pessoas conhecem essa dança também, né? Tá, mas calma. Ele tá aqui. Ó, tem mais uma pegada aqui. Então, ele foi andando pra aqui, então. Uou, já sei. Ele superou de montanhas mesmo, tá? Deixa eu pegar essa tocha. Ah, consegui pegar aqui a tocha. Beleza. Bom, é melhor a gente ter tocha, porque como a gente vai subir uma montanha, que provavelmente pode ser escura, Ander, é melhor a gente iluminar e saber por onde a gente tá andando. Então, pega essa aqui também pra você ficar com alguma tocha na mão. Agora, a questão é, se o lobisomem subiu até aqui na montanha, pra onde ele foi? Será que ele escalou aqui ou ele foi reto? Se ele escalou aqui, cara, ele tá de parabéns, porque escalar com uma garota nas costas deve ser bem complicado. Agora, se ele foi... Ah, tem mais uma pegada aqui, então ele foi reto mesmo. Tá vendo aqui? Mas pera, ele não pode ter escalado isso não, porque... Não, Ander. Se não, ele tá com alguma pessoa que se põe. Aqui, ó, tem pegadas aqui, então ele vem andando pra cá, sabe? Aí ele andou mais pra cá, ó, tá vendo mais uma pegada aqui. Ah, virou pra cá. Mais uma pegada aqui. E aqui acabam as pegadas. Será que ele desceu, cara? Desceu? Mas por que ele faria isso? Caramba. Não, 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 Ander. Olha só, tem um buraco na caverna. Olha isso. Tem um sinal ali estranho. Cara, com certeza se eu fosse um lobisomem eu entraria ali. Qual sinal estranho? Aquele ali do amarelo. Ah, é uma placa? Parece ser uma placa. Não ande com o seu velho... O seu velho em cima do skate em dupla. Sei lá. Ou não ande com o seu amigo de chapéu dentro do skate. Mano, sei lá que placa é essa, Ander. Mas a questão não é a placa. É a questão que, tipo assim, o lobisomem com certeza entrou aqui. Ele subiu a montanha, a pegada dele chega até aqui. Meio que não tem mais nenhuma pegada, então com certeza ele desapareceu. E aí ele entrou nessa caverna. Com certeza. Eu tenho certeza também, Oloco. Mas peraí, quem que vai entrar primeiro nessa caverna bizarra aqui? Caraca, a Lua tá muito cheia. Tá, é o seguinte. Pra entrar primeiro a gente vai decidir de uma maneira muito, muito responsável. A gente vai decidir pelo Joaquim, pô. Eu preferiria ser pelo Uno, né? Mas a gente não tem Uno aqui. Que Uno, Ander? A gente vai trazer carta de Uno pro meio de uma aventura? Tá, é o seguinte. Vamos também no Impapar, pode ser? Beleza, vai no Impapar. Mas a gente não tem nem dedo. Como a gente vai fazer o Impapar? Ah, eu tenho uns dedinhos aqui. Deixa comigo. Já sei, já sei, já sei. Eu falo o número, você fala o número. Aí quem ganhar, ganhou. Impa. Par. 3, 2, 1 e... 3. Você ganhou. Melhor de 3. 3. Não, melhor de 3 não. Melhor de 3 sim. Melhor de 3 sim. 3, 2, 1 e... 4. Ah, tem que ir rápido. 3, 2, 1 e... 4. 5. Ganhei. Tá 1 a 1. 3, 2, 1. Quem ganhar agora vai entrar primeiro. 3, 2, 1 e... 3. 2. Ganhei. Não acredito, hein. Pode ir, Ander. Pode ir. Você não vai comigo não? Eu vou atrás de você. Tô logo atrás de tu. Fica tranquilo. Ah não, cara. Tá vendo alguma coisa aí? Alguma coisa bizarra? Não, eu tô vendo alguns containers aqui. Eu tô vendo uma parada bizarra na minha frente. E sou eu, Lucky. Eu sei, eu tô brincando. Vai, continua. Meu Deus. Mano, Ander, como você não tá vendo um bagulho bizarro? Tem um lobisomem aí na frente. Mano, você tá cego? Você tá tendo algum problema de vista? É isso? É porque pra mim essa torna tá iluminando muito bem. Ah, caraca, Ander. Pelo amor de Deus, tem um lobisomem enorme ali, ó. Calma, ele não viu a gente. Caraca, ele é meio que um lobisomem marombeiro, Ander. Ele, tipo, ele... Ah, ele tá do lado da menininha. Tá, então ele não matou a menininha. Ele não comeu a menininha. Olha como ele é bizarro, cara. Tipo, mano, ele é muito forte, Ander. Ele tem uma... Um peitoral, tipo... Ele tem uma camisa branca ali, um shotinho azul. Eu quero ver a carinha dele de novo. Olha pra mim, lobisomem. Olha pra mim, seu safado. Olha lá. Caramba, velho. Ele é bizarro. Tá, é o seguinte agora. A gente pode atirar nele, né? E aí ele vai correr atrás da gente, com certeza. Ou a gente pode fingir que a gente não viu a menininha e ir pra casa. Locke, eu acho que é melhor a gente não fingir que não viu a menininha. Vamos pra casa. Como assim, Ander? A gente tem que matar o lobisomem. A gente tem que levar a menininha lá pro cara. É o seguinte. Eu vou tentar atirar nele, então. Deixa eu chegar um pouquinho aqui mais perto. Tá, em 3, 2, 1 eu vou meter bala. O problema é que ele tá logo atrás da menina. Eu tô com medo de acertar ela. Olha ele tentando andar ali. Ele é meio burrinho. Tá, 3, 2, 1 e... Atirei! Ai, Ander! Ai, Ander! Ele tá vindo pra cima da gente. Toma cuidado. Ai, meu Deus. Toma cuidado. Toma cuidado. Ai, ele tá subindo. Toma cuidado. Ah, Locke, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele parou ali, ele parou ali. Ele parou ali. Ai, droga, acabou a munição. Só tinha 3 balas. É, você veio pra cá com 3 balas? É, 3 balas. Mas a sorte é que ele não consegue escalar ali. Ele é meio burro. Então fica tranquilo. Eu acho que ele tá meio fraco, Locke. Mano, você tem nenhuma... Ai, Ander, ele tá aqui. Corre, 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 corre. Caraca, mano. Você tem alguma arma, alguma outra coisa aí? Sei lá, velho. Pelo amor de Deus. É uma parada. Ainda bem, Locke, que eu nunca largo o meu revólver. É sério que você tem um revólver aí? Então me dá esse revólver agora. Me dá logo, me dá logo. Calma, calma. Calma, peguei. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tá. Tá, Ander. Calma, ele tá ali. Ah, errei o tiro. Calma. Deixa eu chegar mais pertinho dele. Toma, seu safado. Toma. Ele te viu? Ele me viu, mas eu tô atirando nele. Ele tá tentando subir, ele tá tentando subir. Toma. Toma, filho da mãe. Ai, caraca, mano. O revólver não funcionou. O revólver não funcionou. Tem que ir na porrada. Eu dei um soco nele, Locke. Tem que ir na porrada. Tem que ir na porrada. Tem que ir na porrada. Você tá louco? Você tá louco que você deu um soco na cara de um lobisomem? Pelo amor de Deus. Soco que te corre, Locke. Mano, e agora? O que a gente faz? Mano, a gente tem que fazer algum jeito de matar ele com o soco. Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei. Ele tá ali. Ele tá ali no cantinho. Vem cá, lobisomem. Toma. Ele tá vindo próximo de mim. Ele tá vindo próximo de mim. Ele conseguiu agora escapar. Ele conseguiu escapar. Pelo amor de Deus. Tá, e agora, mano? O que a gente vai fazer, Ander? O que a gente vai fazer? Não sei, mas não deixa ele te bater. Senão você vai virar um lobisomem que nem ele. É verdade, né? A gente não pode deixar ele nem tocar na gente. A gente tem que desviar o máximo possível. Olha, ele tá parado ali. Ele é mebu. É um lobisomem bu. Ah, não. Ele tá mebu, não. Ai, cara, corre dele. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, Ander. A gente não pode levar ele pra cidade, Ander. A gente tem que matar ele daqui. Você não tem mais nenhuma arma. Ander, corre. Ele tá vindo, ele tá vindo. Corre, 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 corre. Tem que segurar pra pegar ela. Cadê a arma? Que arma? Ele tá atrás da gente. Ele tá atrás da gente. Cadê a arma? Cadê a arma? Ele tá dentro da casa. Ele tá dentro da casa. Fecha a porta. Fecha a porta. Deixa eu pegar minha arma aqui. Qual arma, velho? Qual arma que tu tem aí, velho? Assim, eu tô só procurando aqui. Cadê ele, mano? Cadê ele, velho? Ele tava aqui. Aqui. Ai. Ah, ele me encostou, Ander. Ele me encostou. Ele me encostou por trás da porta. Ele me encostou por trás da porta. Mano, será que ele me infectou, Ander? Será que ele me infectou? Eu acho que não, Loki. Aqui. Será que eu vou virar um lobisomem? Um lobisoma. Ah, ele tá aqui. Não, acho que não. Calma. Aqui, Loki. Cadê? Me dá, me dá arma. Eu trouxe essa bíblia. Me dá logo a arma. Me dá logo a arma. Pô, Ander, melhor arma que tem. Calma. Passa por aqui. Ele tá aqui do lado. Toma. Toma, lobisomem. Ai, Ander, ele entrou. Ah, fecha a porta, fecha a porta. Mano, ele tá lá dentro. Ah, ele sofreu pela janela. Atira nele. Atira nele, Ander. Ai, Ander, ele tá pertinho de mim. Toma, lobisomem. Toma. Toma, bicho feio. Ai, corre, Ander, corre. Ai. Toma. Caraca, ele é muito forte, mano. Ele é muito forte. Meu Deus do céu. Mano, conseguimos matar, velho. Caramba do céu. Caramba do céu. Mano, você tava com as duas biogans aí e não falou nada esse tempo inteiro. Você tava doido. Porque, tipo assim, eu deixei aqui de último recurso, né? Por isso que eu trouxe sua pistola. Mano, quer saber? Eu vou embora daqui. Eu vou avisar o homem lá. Não quero mais me lanceir nenhuma, não. Homem, a menina tá lá. Ela tá viva. A gente salvou ela. Matamos o lobisomem. Não adianta nem mais agradecer a gente. A gente quer... Quer saber? Eu vou pegar melancê mesmo, assim. Pegar mais de um, Ander. Você poupou dele, assim? Vou pegar mais de um, mano. Não quero nem saber. A gente quase morreu pro lobisomem. Sei quanto é que o lobisomem me encostou atrás da porta. Pode ser que ele tenha me infectado. Pode ser que eu me transforme em um lobisomem. Tchau, amigão. Eu quero ir embora daqui. Vamos embora, Ander. Vamos embora aqui. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus do céu. O que o lobisomem complicado de matar foi esse. Meu Deus. É ramo do céu. Legenda Adriana Zanotto